A CIDADE NO BRASIL 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 O juiz autoriza e a bola já está rolando Tem muita coisa em jogo hoje A partida é decisiva, não dá pra bobear Ela também não pode ficar só lá atrás Na casinha morrendo de medo do adversário Espero um jogo nervoso Mas também muito importante Muito gostoso de assistir Otávio O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Guerreiro Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas Chegou rasgando por baixo Não quis nem saber Eles estão afim de abrir mais o jogo pelas pontas Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá Pra puxar a marcação É por isso que eles estão se movimentando desse jeito É tentando criar uma armadilha pro sistema defensivo O cara às vezes fica meio pedido Não sabe quem marcar Não marca nada Não marca a bola Não marca o adversário E aí vai marcar a bobeira Dominou certinho a bola Mas não pegou bem na finalização Já pensou se ele marca um gol desse numa final E entra pra história Fez o passe por entre os zagueiros Eles estão se mandando ali pela direita Vamos ver o que vai acontecer A defesa fez o que precisava Estava bem colocada E desmanchou o ataque adversário Essa ele tentou mandar lá pra frente Ficou com ela na direita Mas vai fazer o que agora, hein? Bateu pra frente O carrinho foi por trás Foi preciso Não houve falta Segue o jogo O juiz está marcando a falta Desta posição é pra bater direto no gol Tá um pouco longe daí Mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda Gol! Um golaço que entra pra galeria de pinturas Que categoria, hein? Bola parada é com ele mesmo Falta não é só treinamento, é categoria Bela comprensa Eles conseguiram o mais importante Tirar o primeiro zero do placar Tirar o jogo é mais complicado numa decisão Por isso que é muito importante abrir o placar Olha a enfiada de bola atrás da zaga Essa bola aí, rapaz Foi lá pra frente Casemiro Fez o lançamento pra frente Casemiro Está com o adversário marcando forte Bem pertinho Jogou a bola lá pela ponta Correia Gostei Lindo lance Que drible Lá vem a batida Jogou pra longe E tirou o perigo dali Que besteira, hein? Ars e Bustacar Ele consegue afastar a bola na hora certa Olha só de onde ele mandou pra área Tá certo, tá certo pelo chão Dificunda a defesa Meteu uma linda bola O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa Depois de uma bela bola enfiada Guerreiro Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Agora sim Tá chegando na área Gostei, gostei desse passe Correia Cruzamento pra área O árbitro apita Chegamos ao final de um primeiro tempo Muito movimentado De alta vibração Muita tensão Chamamos mais uma vez Mauro Betting Ô Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? O Flamengo tá na frente E por enquanto tá merecendo Até porque não houve nenhum grande erro de arbitrário O jogo é muito bom Mas pra manter esse nível E esse placar Precisa continuar jogando muito bem O primeiro tempo acabou Só com 1 a 0 Vamos ver o que vem pela frente Chegou e cortou Tá certo, tá certo pelo chão Dificunda a defesa Está lá na área Cortou com a pontinha da chuteira Jogou a bola na área De qualquer jeito Faltou o capricho Tinha um monte de gente Pra receber a bola Mas ele passou errado Agora é com o Ederson Correa Jogou pro lado Em que estava mirada E pôs ordem na casa Rafinha Maravilhosa defesa do goleiro Esse é o goleiro Que eu gostaria de ter no meu time Que defesa Ederson E fez outra defesa Está bem o goleiro Gostei, gostei dessa bola Enfiada por baixo Passe rasteirinho Beleza Correu para receber A bola enfiada Mas não deu tempo Pra finalizar Fez o passe Por entre os zagueiros Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Pode pintar o gol O time demorou demais Para organizar o contra-ataque Desperdiçar uma jogada Era um bom contra-golpe Mas demorou um pouquinho Para finalizar E a defesa adversária Deu o cheiro Era feio agora Já fez gol Mas agora não conseguiu O time joga para ele Quase que ele faz mais um O contra-ataque pode ser muito bom Tem que caprichar É agora Grande chance para ele Foi para o meio da área Cruzou de qualquer jeito Errou feio Jogaram a bola ali Na direção da área Do adversário Ele se enrolou todo E acabou perdendo a bola Casemiro Tem que mandar a bola Lá na frente Aí não Foi dali mesmo Lá para dentro Da área perigosa Está todo mundo descendo Ali pela esquerda Cruzou Chutou Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Ele é muito habilidoso E estou gostando Foi falta Nenhuma dúvida O juiz levou Só na conversa Não sai o cartão Nicão Olha que lançamento Ele fez Damião Está tentando passar ali Na marra Pode tomar até uma falta Passou Que bolaça Ederson Claro que o aponta O centro do gramado É fim de jogo Foi sem dúvida Um título merecido Está todo mundo De parabéns O Flamengo Fez história E hoje Merece levar a Copa Agora é curtir A taça Junto com a torcida E fazer festa O Flamengo O Flamengo E fazer festa O Flamengo Lâdito com a torcida Ar calda E vir e vir O Flamengo O Flamengo Lâdito com a torcida Tome O Flamengo Bocê Porque a torcida